Sim, sim, sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Porque ella quiere bailar en la cumbiamba Salió de la costa colombiana Para Nuevo Laredo y Monterrey Va para la costa mexicana A bailar cumbia hasta amanecer A Capucu y el San Marcos Guerrero Ella dice que Guilheró se queda Para ver quien son los cumbiamberos Que le aguanten a la campanera Porque ela é perigosa com seu movimento de cadeira E os homens que agarram tentando os veja Ela quer bailar por todas as costas de guerrero Porque sabe que são as costas de cumbia Aí na costa chica e na costa grande a negra A uma rueda de cumbia vai a campanera Aí na costa chica e na costa grande a negra Vai bailar a cumbia a negra campanera Uy, 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 negra e grise Uy Víctor mata Movimento 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 negra Muévete Muévete, Mónica Movimento Porque ela é perigosa com seu movimento de cadeira E os homens que agarram temblando a uma terra Ela quer bailar por todas as costas de Guerrero Porque sabe que são bastante cumbianderos Aí na costa chica e na costa grande a negra A uma rueda de cumbia para a companheira Aí na costa chica e na costa grande a negra Vai bailar a cumbia, a negra campanheira Muerte, mueve, ferrera Si, 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 si No, 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 hey, hey No, 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 hey